No vídeo de hoje eu vou mostrar como foi feita a infraestrutura externa da casa dele pra levar os cabos do microinversor até o novo padrão que tivemos de construir. Pois é, aí que tá a diferença. Na casa dele nós conectamos o sistema fotovoltaico direto no padrão de entrada e não no quadro de distribuição, daí tivemos que fazer algumas adaptações que você vai ver agora. Seguinte galera, enquanto nós estávamos aí finalizando o sistema lá no telhado, eu pedi ao Charlão pra ir adiantando a infraestrutura pra passar os três cabos 4mm aí que irão conectar ao padrão, ao cabo tronco dos microinversores, né? Notem que parafusamos uma caixinha 4x2 galvanizada sobre uma caixinha embutida na parede e tem uma sonda guia azul ali, ó, saindo ali de dentro. Nós tivemos uma sorte danada aqui, ó, e eu vou contar o motivo daqui a pouquinho. Iremos parafusar nessa parede e interligar essa caixa a uma infraestrutura com eletrodutos galvanizados 3x4. Eles vão subir no alinhamento deste laser aqui, ó. Vão fazer uma curva lá em cima e levar na beira do telhado até próximo aos painéis solares. E aqui no chão estão os eletrodutos que a gente vai usar. Aqui, ó, já está o Charlão adiantando a parte dos dutos. Ele praticamente está apertando o inuidute das curvas. Mas, ó, não vou ensinar o passo a passo disso aqui, porque tem vários vídeos aqui no canal que eu já ensinei isso pra vocês, então não vale a pena repetir. Agora vem a parte da sorte que eu falei lá atrás. Nós descobrimos uma caixinha 4x2 no muro ao lado do padrão. Resolvemos, então, sondar a guia dentro desse eletroduto 3x4 que tinha na parede e não tinha nada dentro dele, não tinha nenhum cabo. Olha só, nós já saímos lá naquela caixinha que eu já mostrei pra vocês. Ou seja, vamos aproveitar essa infraestrutura embutida na parede pra conectar o padrão e vamos colocar apenas um quadro pequeno ao lado aqui para os dispositivos de proteção de sema fotovoltaico, que vão ser dois DPS e um disjuntor bipolar. E já nos tubos galvanizados novos que colocamos, olhem só, os cabos sobem alinhados e fazem a curva já na altura do outro telhado que estão todos os módulos fotovoltaicos. E ó, aqui já estão os cabos passados. Eles vêm direto lá do cabo tronco do microinversor. Quebramos a parede e colocamos um quadro de distribuição para oito disjuntores. Nós vamos ocupar apenas quatro espaços, mas deixamos espaço para ampliar no futuro também. A gente quebrou e embutiu um eletroduto 3x4 nessa caixinha aí, já que tínhamos sondado e descoberto aquela tubulação embutida. Dessa caixa 4x2, sai um duto na parede que entra no chão e chega na parede do outro lado da casa, onde colocamos a caixinha e os eletrodutos galvanizados. Nós colocamos até uma plaquinha indicando que naquela caixinha ali é 220 volts e para o Luiz lembrar que ali está passando o sistema fotovoltaico. Daqui, os cabos sobem, fazem a curva, andam mais ou menos uns 6 metros e chegam nessa outra curva aqui, ó, que está levando direto para a caixinha de inspeção que parafusamos lá embaixo da estrutura do telhado, né? Lá que vamos conectar o sistema na rede, né? E aqui vocês podem ver os cabos, pois ainda não tínhamos colocado o eletroduto corrugado para finalizar o serviço e conectar lá em cima, né? Na caixinha de inspeção. Aqui em cima do telhado, ainda faltam colocar o eletroduto corrugado por baixo e também um prensa-cabos no cabo-tronco aí que vem pela lateral, né? Para evitar a infiltração, a gente usa isso. Mas eu fiz a conexão aqui apenas para mostrar para vocês como é que foi feito. O cabo-tronco chega pelo lado direito do vídeo e vai entrar dentro de um prensa-cabos, como eu falei. E aí ele conecta o cabo 4mm que vem da rede. Aqui, ó, são três cabos. Dois de fase e um para a terra. Vale lembrar também que o microinversor entrega 220V já em corrente alternada. E, ó, notem que eu optei para afusar a caixinha de passagem hermética no trilho mesmo, logo embaixo das placas aí. E vale lembrar também que tem que vedar isso aqui, pessoal. Ainda não tínhamos finalizado o serviço, por isso a gente não vedou. Pronto. E aqui no padrão fizemos toda a proteção do sistema antes de conectar a rede elétrica. Nós usamos dois DPS de 175V por fase e 45kA, tá? Os cabos verdes, eles são de aterramento. Aqui, ó, ele vem do padrão. Aterra o DPS, todos os DPS, né? E sobe para os microinversores aterrando tudo lá. Já embaixo do disjuntor bipolar está a alimentação elétrica que vem do padrão. E em cima do disjuntor estão conectados os cabos que vêm dos microinversores, né? E fizemos um jumper para alimentar os DPS também. Dessa forma, o nosso sistema está protegido contra surtos elétricos provenientes aí da rede elétrica. E desligando esse disjuntor, eu corto toda a alimentação do meu sistema e ele para de gerar energia. E já na caixinha do padrão fizemos a conexão elétrica dos cabos diretamente nas duas fases e no aterramento do ramal de entrada. E usamos aqui os próprios conectores split bolt que já estavam nesse padrão semig aqui. Bom, ficou assim o nosso quadro acabado. Falta apenas um pintor vir lixar e pintar novamente a parede em volta, né? Notem que uma tampa ficou sobre a outra. Infelizmente foi um vacilo nosso isso aí, né? Porque a gente chumbou o quadro muito próximo. Mas eu prometi ao Luiz que eu trocaria a tampa da caixa cinza por uma menor. Visto que essa tampa tem uma borda mais larga, né? E aí não ficaria tão feio assim. E aí